Olá galera, vocês estão aqui na clínica Prazeres Vete, mas com certeza vocês já estão vendo esse gato que eu não posso adjetivar ele nem menos um pouco do que um animal lindo, mas galera vamos direto o assunto, o motivo que eu estou aqui dividindo com vocês. O Nino, ele é um gato, vocês estão vendo que é um SRD, mas de uma nobreza fantástica. O assunto do Nino é porque a queixa da tutora é que o Nino não quer comer e muito menos beber água. Gente, isso é muito comum acontecer nos gatos, mas há aqui o nosso canal de dicas e também de curiosidade. O porquê o Nino está nesse comportamento? Olha gente, eu já tenho presenciado diversos gatos que têm parado de beber água por conta daquele velho jeitinho de hidratar os nossos gatos nas seringas. Esses animais aprendem rapidamente a só beber água na seringa, gente. Então se o seu gato tem algum problema de questão hídrica, vamos fazer uma estimulação nesse animal sem necessário o fazer o uso da seringa. Existem alguns casos que há necessidade, mas isso em raríssimos casos. Se esse animal precisar de uma hidratação, vamos levar numa clínica, vamos fazer uma fluidoterapia. É muito melhor do que a gente criar esse comportamento, que é do conhecimento de todos, que sabe que os gatos sempre tiveram problemas voltados para a questão hídrica. Apesar que esses animais, ele é oriundo lá do Egito e daquela região lá mais árida e desértica, então eles tinham por natureza ter a habilidade de aguentar mais tempo sem beber água. E com isso esses felinos também desenvolveram vários problemas voltados ao aparelho renal. Sim, gente, tanto pode, nós podemos ter alguns problemas de ordem renal, que no caso é o rim, como também da vesícula urinária, que é lá na bexiga por conta da ingestão hídrica. Bom, galera, mas só que as questões do Nino não fica só na ingestão de água, também na alimentação. Gente, eu estou aqui com a tutora fazendo uma anamnese e já percebi que o Nino escolhe a alimentação dele, só quer patê e se a ração viana tem que ser bem umidificada no patê, ou seja, o Nino já conseguiu fazer um condicionamento na sua dona, que eu quero água na seringuinha e comidinha do jeito que eu quero. Então, se vocês têm o seu felino, tenha muito cuidado para ele não estar condicionando vocês. Essa é a dica aqui do nosso canal. Ficam todos com Deus e não esqueçam de dar o like e deixar seus comentários aqui com o Dr. Z. Um forte abraço e é isso aí. Até os próximos vídeos e até lá, galera. Esse é o cara, o Nino, o camarada que é a destra tutora.